Professor, posso fazer um pré-projeto de mestrado com o método de pesquisa sendo revisão bibliográfica? Sim, você pode fazer um projeto de mestrado sendo revisão bibliográfica, vírgula. Porém, depende. O que é o depende? A gente fala bastante aqui que o seu método é importante que ele esteja alinhado à linha de pesquisa do local e melhor ainda, na verdade, é isso que é a verdade. A verdade não é nem a linha de pesquisa do local, é a linha de pesquisa de um orientador e como esse orientador pesquisa aquele tema. Então, é bem comum, por exemplo, trabalho de direito ser revisão de literatura. É muito comum. Revisão de literatura e reflexões em cima de revisão de literatura. Eu até, a gente estava falando de voltar um vídeo, talvez eu deixe um vídeo aqui, a gente fala bastante desse vídeo, eu e o professor Ivan. Eu tive um aluno de personal, agora está difícil, que é o Silvio, hoje famoso, hoje ministro dos direitos humanos, mas ele contando sobre o mestrado dele, basicamente o mestrado dele era uma reflexão e buscando uma revisão de literatura para falar de Lukács. Lukács é um autor que discutia Marx. Então, o Lukács era um... Não um braço, mas ele discutia alguns assuntos do Marx. E o que o Silvio fez foi discutir Lukács por meio de outros atores. É revisão de literatura o tempo todo. O trabalho dele é revisão de literatura. Só que ele só fez essa revisão de Lukács, de Marx, e sendo revisão, porque o orientador dele abriu o precedente para ele fazer isso. Então, assim, para você fazer um trabalho de revisão de literatura, você tem que estar alinhado com o seu orientador. E aí você fala assim, putz, mas eu fui entrar lá e não tem nenhum trabalho de revisão desse... Então, esquece. Agora, se você conhece, já se alinhou com ele, ele gostou do que você vai fazer, é isso. Então, assim, pode ser feito. É, basicamente, você falou o que eu ia dizer. Então, só para sintetizar. Não é o mais indicado, mas dependendo da área, pode ser que seja viável. Vai depender muito da sua área, vai depender muito do edital, vai depender muito do orientador que orienta esse tipo de trabalho. verifique se na sua instituição em que você vai prestar, existem orientações do tipo estado da arte, do tipo revisão sistemática, do tipo revisão integrativa. se tiver, aí você submete o seu projeto. Agora, dependendo da sua área, aí já não é aceito. Se você for, por exemplo, da área de ciências da terra, principalmente, você não vai conseguir fazer um projeto de revisão bibliográfica. Na geologia, na geografia, talvez você até consiga, mas, por exemplo, numa engenharia, numa área mais técnica aplicada, isso pode ser um pouco complicado. Então, o ideal é o que o Fábio falou, verifique o edital e o orientador para ver se já existe trabalhos nessa linha. Desculpa, professor Ivan. Eu ia até falar sobre isso, quando você estava falando, eu pensei no meio do meu raciocínio, só que estava contando outra coisa. Hoje é comum aceitarem uma revisão sistemática, estado da arte, que é um tipo de revisão bibliográfica, mas é um tipo de revisão bibliográfica atualizada e com recorte muito específico. Você tem que justificar bem o recorte, o que você vai pesquisar, porque eu vou até dar um exemplo de uma revisão sistemática, que é da minha área, mas é que faz muito sentido, que é da área das lutas. As lutas na educação física escolar, inclusive saiu um capítulo de livro meu que eu abordo isso ontem, foi ontem, acho que foi ontem. E amanhã vai sair no Instagram. Aí sim, ó, que orgulho. E o que acontece? Lutas, ela não fazia muito, fazia parte do curso de educação física mais esportivista, só que em 91 sai um livro, agora confunde-se em 91 ou 93, sai um livro que cita, que olha, observa o fenômeno, luta como um objeto de cultura, e se você olhar, observar a educação física atuando em cima dos objetos de cultura, que a gente chama de cultura corporal, é importante trabalhar luta. Aí, na sequência, depois desse livro, em 98 no PCN, e depois, agora, na BNCC também, luta continua. Então, a gente tem um recorte que a partir de 91 ali, e oficialmente, depois dos documentos oficiais nacionais, 1998, PCN, as lutas estão oficialmente dentro da educação física escolar. Aí, eu vi um artigo, que na verdade era uma dissertação de mestrado, que era uma revisão sistemática sobre dissertações e teses, nem eram artigos, olha que legal, então ela, lembra o recorte? É uma revisão de literatura só de dissertação e tese brasileira que aborda lutas e educação física escolar. Desde quando? Desde o seu primeiro documento oficial, 1998. Se eu não me engano, esse artigo é de 2016, eu sei que aí é um recorte praticamente de 16 anos, que ele vai vendo a quantidade de trabalhos abordando lutas, quais as temáticas, só que você viu, ele teve um porquê, porque eu gostei desse trabalho, teve um porquê do ser caro o ano, a partir de 98, porque antes não tinha essa visão, e depois, esse recorte tinha que tipo de documento ele queria, já que era a partir de uma lei nacional para a educação física escolar, ele decidiu, em vez de tomar um rumo para artigos, ele foi para teses e dissertações, e aí ele foi argumentando os seus porquês. Aí eu achei bem bacana esse caminho, esse recorte dessa revisão sistemática. E aí, beleza, ele encontrou acho que 40 e poucos trabalhos lá no final, que é até bastante, depois aí de 18 anos, no total, que tinham essa relação. Tomara que eu tenha ajudado, mas se eu perceber, dá para fazer em várias áreas, só que eu queria provar não, mas o que eu queria apresentar com esse exemplo é porque quando você traz uma revisão sistemática, ou seja, um tipo de metodologia até de revisão de literatura, também tem que ter um porquê. E nesse caso, tinha um porquê. E assim, se você estiver com dificuldade para fazer o projeto, identificar a linha, identificar o orientador, aprender a analisar as produções do orientador, do grupo de pesquisas, da linha de pesquisas, do edital, conheça o projeto de pesquisa aprovado, acesse tccagoravai.com.br, clica lá em projeto de pesquisa aprovado, conheça a nossa proposta de trabalho, e qualquer dúvida, tem o link para o WhatsApp lá para a gente poder conversar. Tá bom? É isso. Tchau.